Nessa pandemia, os artistas foram uma classe que ficou muito afetada. Com isso, foi criada a Lei Aldir Blanc, que é um auxílio emergencial para essa classe de trabalhadores. E a Prefeitura de Mariana vai fazer, colocar em prática agora essa lei. E eu converso com o secretário de Cultura da cidade de Mariana, Efraim Rocha. Tudo bem, secretário? Nossos cumprimentos a todos que nos assistem. Obrigado por essa oportunidade de divulgar um pouquinho sobre a Lei Aldir Blanc no município de Mariana. Estão abertas as inscrições para os cadastros, não é isso, secretário? Sim. O cadastro para todos os artistas, produtores de artes, artesãos, para todas as pessoas, instituições que trabalham, que são produtores de artes, está aberto desde metade do mês de julho, aqui em Mariana. Esse cadastro vai até o dia 20 de agosto. Ele é de suma importância, porque deste cadastro é que se vai ter o mapeamento integral daqueles que são produtores de artes, aquelas instituições, até as pequenas empresas que tiveram as suas atividades interrompidas por causa da pandemia. A Lei Aldir Blanc prevê três modalidades de auxílios. Primeiro, o auxílio emergencial de R$ 600,00, as pessoas físicas, então os artistas, os artesãos, outros produtores de artes que não tenham ainda recebido o auxílio emergencial diretamente na Caixa Econômica, faz injusto. Por isso, a importância do cadastro. Depois, no segundo momento, são os espaços culturais, são as instituições culturais, são as pequenas empresas. Esses espaços, essas instituições, elas têm direito, se comprovadas os requisitos da lei, inclusive de 24 meses anteriores à publicação da lei de plena atividade, que essas atividades tenham sido interrompidas em razão da pandemia, estão em direito a um auxílio que pode ir de R$ 3.000 a R$ 10.000, dependendo da situação de cada instituição, de cada artista, de cada espaço, isso até em três parcelas. Pode ser que sejam dessa forma, de acordo com o que for deliberado. E ainda um terceiro valor, que é no mínimo de 20% do total para editais e premiações. Mariana será contemplada com R$ 441 mil. Desses R$ 441 mil, essa distribuição será feita de acordo com esse cadastro, com os planos, com os editais que serão também lançados. Existe uma comissão constituída por decreto em Mariana, uma comissão muito séria, muito trabalhadora, que a gente está trabalhando. Essa comissão é formada por artistas, por pessoas que representam a sociedade civil. A Secretaria de Cultura, então, nesse momento agradece a Top Cultura por esse espaço e pede e convida a todos os artistas, todos os artesãos, todos os fazedores de cultura, as micro e pequenas empresas culturais, as cooperativas, as instituições culturais, os espaços culturais, as organizações culturais comunitárias, que façam o seu cadastro. É muito simples, basta acessar o site da Prefeitura, pode também vir diretamente à Secretaria, que haverá atendimento presencial. E ainda nós temos a disponibilidade de um número de telefone por WhatsApp, 9953-39-429, que está a essa disposição todo o tempo para esclarecer algumas dúvidas e facilitar o acesso de todos os artistas, todos os produtores de artes, todas essas pessoas que tiveram, que sofreram esse impacto durante a pandemia. Ainda existem muitas dúvidas quanto à aplicação da lei, porque ela ainda não está promulgada, tem que ser regulamentada, pode ser que uma dessas situações fique indireto com o Estado, porque o Estado também vai receber recursos, mas a expectativa é que dessas duas modalidades sejam diretamente distribuídas pelo município, que são os espaços culturais, as instituições culturais, as pequenas empresas, as organizações culturais comunitárias e os editais. Então, nós precisamos de fechar esse mapeamento, ter o universo de inscritos para que a comissão possa deliberar sobre essa proporcionalidade dos recursos. E aí, todos têm que fazer o cadastro. A arte popular, o grupo de Congado, os quilombolas, as refugias de reis, todos, porque nos editais, se não se contempla em uma das situações de, por exemplo, de manutenção de espaço ou do auxílio emergencial, eles poderão ser contemplados nos editais. Nós vamos divulgar amplamente os editais, os editais começam a ser estudados pela comissão, mas à frente vamos pedir também o apoio novamente da própria cultura para nos ajudar a divulgar sobre esses editais, que vêm para a arte popular, para artes cênicas, para música, para artes plásticas, para artesanato, para literatura, para artes visuais, para culinária tradicional também. Secretário, eu sei que vocês precisam desse cadastro para saber quantas pessoas, quantas instituições vão receber esse auxílio. Mas o senhor tem mais ou menos uma ideia, uma média de quantas serão atingidas? Nós temos 70 artistas cadastrados que fizeram o cadastro e 15 instituições também cadastradas. Nós acreditamos que esse número de instituições pode chegar quase 40, mais ou menos, e esses artistas também terem um percentual ainda de mais uns 30% sobre esse número. Porque é diferente. Nós temos que pensar, por exemplo, um músico de banda. Um músico de banda é um artista. Ele se dedica, ele se doa, ele toca na banda, na banda civil, mas ele não é remunerado para tocar na banda. Então, ele não vai ter esse cadastro. Mas a banda, a instituição banda, vai poder ter o cadastro, porque ela tem que manter o seu espaço, ela tem que comprar uniforme, ela tem que comprar instrumentos. Então, ela vai ter que fazer esse cadastro para poder ter esse benefício da lei e concorrer também aos editais. Só poderão participar dos editais que serão publicados sobre alguns projetos aqueles que estiverem cadastrados. Por isso, a importância de que todos façam o seu cadastro.